Morena, usa o seu batom vermelho e olhe no espelho como fica bem Põe aquele bonito vestido de chita, não esqueça a fita vermelha também Eu tô contente e já tô rindo à toa, te quero de patroa pro ano que vem Vou descer a serra, te levo morena, depois vou pro norte, te levo também Pintei no para-choque do meu estradeiro, sou caminhoneiro e já tenho o meu bem Em cada marcha não carga a pesada, te quero minha amada, te quero meu bem Porque tem dias que pra um caminhoneiro não sobra dinheiro, não sobra o empenho Isso é problema que não me preocupa, a gente vai pra luta e ganha no que vem Pintei no para-choque do meu estradeiro, sou caminhoneiro e já tenho o meu bem Vou descer a serra, te levo morena, depois vou pro norte, te levo também Descendo a serra eu vou, eu vou, homem e aprenda eu vou, eu vou Descendo a serra eu vou, eu vou, lá eá, lá eá Morena usa o seu batom vermelho e olha no espelho como fica bem Põe aquele bonito vestido de chita, não esqueça a fita vermelha também Eu tô contente, já tô vindo à doa, te quero de patroa pro ano que vem Vou descer a serra, te levo morena, depois vou pro norte, te levo também Pintei no para-choque do meu estradeiro, sou caminhoneiro e já tenho o meu bem Descendo a serra eu vou, eu vou, com minha prenda eu vou, eu vou Descendo a serra eu vou, eu vou, lá eá, lá eá